Eu vou estar fazendo aqui o coração Te Amo e Te Adoro da BWB, vou estar abrindo para vocês e vou estar falando também a numeração dessa forma de coração embutido Te Amo e Te Adoro da BWB. Ela é a 843 da BWB, ela vem com essa parte rígida, vem com siliconezinho, tá vendo? Aqui ela vem uma marquinha até na onde eu coloco chocolate, eu vou estar colocando esse chocolate meio amargo, mas se você querer saber fazer a temperagem do chocolate por tabrage, vou deixar na descrição do vídeo que já tem no canal, tá? Eu já fiz a temperagem por vídeo não ficar longo, mas eu já tenho no canal a temperagem por tabrage, eu venho com siliconezinho, venho com a parte rígida, aperto, não se importe com a rebarba, vou virar, vou dar duas leves batidinhas de cada lado, vou levar na geladeira por 15 minutos até encristalizar. Nosso chocolate ficou 15 minutos na geladeira, vou estar colocando meu dedo no meio para facilitar você puxar o silicone, é como sai fácil. Aqui a própria rebarba, ela vai saindo, olha só, você coloca a mão a rebarba já sai, olha que belezurinha. Aqui agora vou estar recheando ele, vou estar usando esse recheio Rafaelo, já tem no canal, vou deixar aí na descrição do vídeo no card a receita passo a passo desse recheio. Vou estar recheando aqui com esse recheio maravilhoso, Rafaelo, você pode rechear com o recheio da preferência do seu cliente, tá? Aqui agora eu vou estar colocando a outra parte em cima, para fechar a tampinha de cima, a parte de cima do chocolate. Vou dar uma leve batidinha para tirar o ar e ficar uniforme. Vou levar na geladeira por 15 minutos. Aqui agora já ficou pronto, coloca a mão para não quebrar e você desenformar, porque essa forma desenforma fácil. Aqui agora eu vou colocar em cima de um papel toalha, coloquei aqui em cima desse papel toalha, para você não sujar aqui a sua bancada. Vou estar usando esse pó decoração vermelho da Mago, um pincel com cerdas macia. Vou estar passando o pó, ó, é assim, ó, umas leve borifadinha e você logo vai dar uma cor para o teu coração de chocolate com recheio maravilhoso. Esse coração te amo e te adoro embutido da BWB. Olha só que maravilha! Use esse pincel de cerda bem macia, que você só usa na culinária. Olha só como ficou o resultado desse coração te amo e te adoro. Olha que lindo, que maravilha! Esse coração embutido todo chocolatudo com recheio maravilhoso, você pode vender no dia dos namorados, na Páscoa, a qualquer horário do ano. Isso significa que qualquer dia do ano esse coração de chocolate, ele tem sua venda. Coloquei ele nessa caixinha, com essa tampa transparente, que a pessoa que estiver comprando vai ver o que tem dentro. Olha que lindo! Você também pode colocar umas trufas na lateral dele, para o teu face venda. Eu vou ficando por aqui, vou deixando para vocês essa receita maravilhosa. Sou a Michelle do canal Filadélfia Doce e Salgado. Vou deixando o meu carinho e uma mensagem da Santa Escritura Sagrada de Deus. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romano 10, 17